Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar, que beijo não resume em transar Mas quem sou eu, se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns, parabéns Mas preciso de você, pro rolê valer, então senta bem, senta bem Então sarra, então sarra, a bunda no chão, bunda no chão Então sarra, então sarra, o popozão, o popozão Então sarra, então sarra, a bunda no chão, bunda no chão Então sarra, então sarra, o popozão, o popozão Durum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar, que beijo não resume em transar Mas quem sou eu, se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns, parabéns Mas preciso de você, pro rolê valer, então senta bem, senta bem Então sarra, então sarra, a bunda no chão, bunda no chão Então sarra, então sarra, o popozão, o popozão Então sarra, então sarra, a bunda no chão, bunda no chão Então sarra, então sarra, o popozão, o popozão Então sarra, o popozão, o popozão Então sarra, então sarra, a bunda no chão Então sarra, então sarra, o popozão, o popozão Então sarra, então sarra Então sarra, então sarra, o popozão